A gente começa a edição de hoje falando sobre a violência dentro das escolas. Um levantamento feito pela POSP, que é o sindicato que representa os professores, revela que 79 profissionais foram agredidos física ou psicologicamente nas escolas da região de Presidente Prudente. É como se, em média, a cada quatro dias, um profissional fosse atacado na sala de aula. Essa professora, que não quer se identificar, diz que ainda amarga consequências de um desentendimento com um aluno em sala de aula nesta escola estadual em Presidente Prudente. Depois das ameaças e agressões que ela diz ter sido alvo, passou a sofrer com síndrome do pânico e precisou de tratamento psiquiátrico. Pediu o favor para que ele retirasse o fone de ouvido que eu estava falando com ele. Ele se levantou, atirou carteiras, me ofendeu moralmente, agrediu a minha pessoa, no mais ínfamo do meu ser. E se retirou da sala, batendo as portas, deixando tudo jogado no chão, carteira e pesada cadeira. Já na diretoria, para onde ela e o aluno foram chamados, a professora reafirmou, voltou a sofrer ameaças em forma de agressões. O aluno saiu da sala do diretor e veio para a ante-sala, me peitando, batendo com o peito no meu rosto, me humilhando, me ofendendo moralmente, na presença do diretor, da coordenadora, da inspetora, dos meus alunos, todas as outras turmas, de maneira, assim, humilhante, agressiva. Casos assim estão na estatística do sindicato da categoria. A APOSP recebeu 79 denúncias este ano, de professores que enfrentaram agressões morais ou físicas dentro das escolas. Os professores têm medo de denunciar. O medo de denunciar é a questão de sofrer um novo assédio, de sofrer uma nova violentação dentro da escola, um receio de perseguição mesmo por parte da gestão, da diretoria de ensino. O sindicato se diz preocupado com os números que podem ser ainda maiores. Isso porque dentro dos muros das escolas, eles acreditam que muitos professores sofrem as agressões, mas têm medo de denunciar. Ana era professora e estava afastada do cargo por depressão, que segundo ela, desenvolveu pelas condições da profissão. Eu estou me sentindo um nada. Eu fiquei três dias sem ir na escola, fiquei com falta porque eu não consegui levantar da cama. Eu ando, meus filhos estão assustados, meu filho eu saio de casa para trabalhar, ele tem 26 anos, ele fica me ligando, me mandando mensagem, se está tudo bem, eles estão apavorados. E eu fui afastada, eu tirei licenças, eu comecei a sair de licença, e o médico pediu minha readaptação, que eu exerço hoje na escola, eu não trabalho com aluno, eu exerço outras funções dentro da escola, funções administrativas, que não é na sala de aula. Ainda de acordo com o sindicato, na região de Presidente Prudente, a cada quatro dias, um professor é agredido. Sobre os números, a Diretoria Regional de Ensino afirma não ter recebido nada oficialmente, e que analisa todos os casos que chegam, conforme estabelece a lei, para que nem alunos, nem professores, sejam prejudicados. Todas as nossas escolas, nós estamos respaldados pelo nosso regimento, pelo ECA, chamamos as famílias, as famílias são avisadas, chegam na escola, conversam conosco, com os diretores, nós fazemos todo esse aparato para resguardar as partes.